Esse drive de vídeo, esse drive com um setinho Tem um de 280 Bora mais um pra ver, foda-se Você tem que postar, você é o líder? Out key Out key Eu sei Seja o líder Vamos ver se vai trocar sozinho Vê se vai trocar agora Depois no jogo, A1 Vamos ver se vai receita de dano Trocou, tá vendo? Agora você vai dar pra emitir o ataque Quando você bater nele, junta isso e usa mais forte Espera, junta aí, usa Viu? Aham Essa não é só mais forte, só mais forte É essa aí, ó Essa aí que é mais forte É, depois tem que ocupar ele, porque não tá levando a ideia Ele é bom pra cá, ele é em área Ó É É É É É É Ó Não tem nada Não tem nada O que acontece? Eu não tenho medo de tirar o barco Eu não tenho medo Eu não tenho medo Eu não tenho medo Eu não tenho medo o que é mesmo agora agora melhorou o dano agora melhorou o dano melhorou o dano melhorou o tablo ele viu nem tô querendo vida lá na minha vida tava muito primitiva tá aqui igual é o bota pega o bota o bota o bota o bota o bota o 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 900 o 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 consegui querido 1100 cheguei vai aí sim bora ir lá para punir que fazer puni que o 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 aonde que olha vai descendo embaixo das cartas o 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